o que eu estou fazendo aqui é adaptar um relé de 12 volts, a entrada e acionamento dele é 127 no caso, e esse relé vai funcionar como uma contatura, para acionar o fio branco aqui é a entrada e saída, a alimentação dele é outra, é o fio vermelho e preto, essa bomba é um pressurizador da Lorenzetti PF9, ela tem um fluxo rostato, porém a pressão aqui é tão pouca, tão baixa que não aciona o fluxo rostato, então no modo automático, simplesmente se você ligar na tomada, com o fluxo da água, na hora que aciona na porta da geladeira, ela deveria acionar já, aumentando a pressão, porém é tão baixa a quantidade de água, que não aciona no modo automático, continua com pouca água na porta, então eu vou colocar no modo manual, no modo manual ela já liga, vou deixar no modo manual, que depende só da chegada de energia, só que também eu tentei já jogar a energia que seria da válvula primária para ela, e a voltagem que chega nessa válvula é só 80 volts, não chega a acionar a bomba, a bomba fica fraquinha, então eu vou jogar esses 80 volts no relé, aí ele vai acionar, ele vai dar a passagem da energia, 37 volts para o aparelho, e outra vantagem disso é não passar corrente pela placa, a corrente que a bomba está consumindo não vai passar pela placa do fio vermelho, vai passar pelo relé, e esse relé, ele suporta, como vocês podem ver aqui, aproximadamente 15 amperes, é mais do que o suficiente, pois essa bomba aí deve puxar um ampere e meio, um ampere, esse pressurizador, vou prosseguir aqui, já já ponho mais detalhes, voltando aqui pessoal, aqui a entrada e o branco no meio, é o comum seria, aqui normalmente aberto, esse pino, esse pininho aqui, seria normalmente fechado, para outra utilização, como é o caso, então ele desligado como está, ele está dando passagem desse branco para esse, a hora que a energia chegar aqui no vermelho preto, 127 volts, ele vai dar passagem de energia daqui, do branco para esse aqui, ela está funcionando como se fosse um interruptor, então eu vou ligar esse vermelho preto lá na válvula, no caso para dar certo isso, o refrigerador tem que ter três válvulas, uma primária e as outras duas, uma principal que é da entrada e dela sai para as outras duas, que é uma para a água, outra para o gelo, tem refrigerador que tem só duas válvulas, aí já complica, aí ou você vai conseguir fazer isso só para a água da porta, que seria o essencial, ou só para o gelo, ou bolar um outro sistema, para não passar energia de um para o outro, quando entrar água nos dois ao mesmo tempo, então aqui vai ser a saída da válvula e para cá também, a hora que acionar a válvula vai acionar o relé, acionou o relé, vai dar passagem de energia de um branco para outro aqui, que vai, no caso, dar passagem de energia para aquela bomba lá, pressurizador, vou montar lá e já continuo de novo.